Turma, bem-vindos novamente aqui à nossa aula. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham tido um ótimo final de semana, né, que vocês puderam aí descansar um pouco, né, das nossas atividades, mas também colocar em dias algumas tarefas que estiverem pendentes. Eu espero que tudo isso tenha sido resolvido com o final de semana, ok? E que vocês tenham tido aí, né, um bom final de semana com a mamãe, com o papai, aproveitaram bastante, então agora nós vamos dar início aqui às nossas semanas de videoaula, né? Nosso acompanhamento agora é online, como a gente vem fazendo, e nós já estamos entrando aí na nossa quinta semana de videoaula, muito bem participada por vocês. E hoje, crianças, na disciplina de língua portuguesa, eu vou trazer a correção de dois conteúdos que foram passados para vocês, tá certo? Os conteúdos de palavras contigo e sílabas, ok? Então, nós vamos fazer a correção desse conteúdo, começando aqui pela página 65 e 66, ok? Na página 65, nós tínhamos o seguinte, na primeira questão, vocês iriam seguir as setas e descobrir quais eram as palavras. Estamos falando de palavras contigo, logo, essas três palavras que vocês iriam descobrir eram palavras contigo. Seguindo as setas, nós teremos as palavras de visão, capitão e animação, não é isso? Na segunda questão, vocês iriam completar as frases com as palavras corretas dos parênteses, tá gente? Temos duas opções dentro do parênteses, então vocês iriam completar com a palavra correta, certo? Pintei um quadro com três, coração ou corações? Corações, se é três, se está no plural, corações. Muito bem. Ana é o quê? Caçula de pau, irmã ou irmão? Se é Ana ou a menina, irmã. Show, muito bem. O vizinho de Tereza é alemã ou alemão? Se é vizinho, é um homem, então é alemão. Joaquim mora em um azul. Um casarão ou um casarões? Se é um, está no singular, é casarão. Marta perdeu os da sua blusa. Botão ou botões? Se são os, são vários botões, né? Então, botões. Soneca era um da história de Branca de Neve. Era um anã ou um anão? Tudo bem, um anão. Quem completou um anão? Ó, correto. Crianças, a tia tem um problema de não enxergar muito bem da tela, ok? Então, eu vou fazer acompanhamento aqui da nossa correção. Eu vou fazer pelo livro, mas está aqui na tela, né? Aí na tela, pra vocês verem de casa acompanhado, ok? Na terceira questão, vocês vão colocar o tio nas palavras quando necessário. Gente, vocês só vão acentuar as palavras que tem o tio, ok? Na palavra feijão, muito e metro. É metro, não é metrô. E se fosse metrô, não seria o tio, seria o assentozinho do chapéu, ok? Então, somente no feijão. Solidão, caminhão e comilão. Em todas elas. Muito bem. Massa, mamão e pião. Somente no mamão e no pião. Não, João e apaixonada. Somente no não e no João. Então, muito bem, crianças. Passando para a nossa página 66, eu vou passar aqui também, pra vocês acompanharem aí. Na nossa quarta questão, nós iremos observar as palavras que necessitam do tio e reescrevê-las, ok? Caminhão, campeões, infantil precisa, não. Mundo precisa, não. Joana precisa, não. Então, dessas opções, caminhão e campeões. Vocês copiem aqui dentro, ok? Patrão, maçã e feijões. Todas elas. Isso mesmo. Na quinta questão, vocês vão completar usando palavras contigo, tá, gente? Assim, palavras que vocês acham que combinam com a frase, mas que sejam palavras contigo. Então, o som nasce pela manhã. A fumaça das fábricas causa o que, gente? Causa doenças. Vocês poderiam até achar que era doenças, mas se nós estamos falando de palavras contigo, então causa poluição. A vencedora do campeonato é a... Quando a gente vence uma coisa, a gente se torna o que? Campeão, né? Então, se é a vencedora, é uma menina, é a vencedora campeã. Ou é vendido na padaria, o que? O pão. Ou serve para dormir, o que? Colchão. O rei da selva é o... Leão. Muito bem. Pinte no quadro de palavras abaixo o nome das figuras a seguir. Então, vocês vão pintar o nome botão, pião, mamão e caminhão. É só seguir a imagem. Bem, pessoal, essa foi a nossa correção de palavras com o tio, tá? Com o tio. E, então, nós vamos ter o conteúdo, né? Que foi o nosso conteúdo da nossa oitava ou foi sétima aula, oitava aula mesmo. Que é sílabas. E nós iremos corrigir agora a 74 e a 75, ok? Na página 74, eu tenho, na primeira questão, que vocês iriam separar as sílabas e escrever ao lado a quantidade. Cabeça. Cabeça. Separou? Três. Céu. Separa? Não. Então, ele é só um. Caneta. Caneta. Então, três. Boca. Duas. Telefone. Quatro. Pasta. Pasta. Gente, o S fica com o A, ok? Pasta. Duas. Bicicleta. Quatro. Relógio. Não é relógio, não. Não separa o I, não separa o O do I, não, tá? O I e o O são juntos. Três. Mé. Lã. Si. A. É melância. Quatro. E pé, sozinho. Porque não separa, é uma monossílaba. Na segunda questão, vocês irão marcar com o X o grupo em que todas as palavras são polissílabas. Ou seja, crianças têm quatro sílabas. É só ler devagar a palavra que de cara vocês já vão acertar. A. Li. An. Sa. Quatro. Te. Le. Vi. Zão. Quatro. Tra. Ba. Lha. Do. Quatro. Pronto. Já é a primeira questão, não vou nem pra outra porque só tem uma alternativa correta. Pronto. Agora, na segunda questão, ainda da segunda questão, vocês irão escrever duas palavras de cada classificação. Ok, gente? Dessas questões todas aí, na A, na B, na C e na D, vocês irão... Aliás, vocês irão escrever duas palavras de cada classificação. Duas palavras monossílabas, duas palavras de sílabas, duas palavras trissílabas e duas palavras polissílabas. Aí é uma resposta pessoal e vocês iriam escolher duas palavras monossílabas. Pá, pé, chão, sal, ok? Palavras que têm uma sílaba, duas sílabas, três sílabas e quatro sílabas. Ok? Então, eu espero que vocês tenham até conseguido escrever essas palavras aí. Tá bom? Na página 75, vou lá passar o meu livro, né? Porque a tia Diana tem um probleminha de não enxergar bem pela tela. Ok? Na página 75, terceira questão, vocês irão retirar aí do quadro as palavras corretas, né? Aí, monossílaba, discílaba, trissílaba e policílabas. Gente, é só contar as sílabas e vocês irão ter. Na monossílaba, o cão e o pão. Na discílaba, o piano e o doce. Na trissílabas, vocês terão acolher, escritor, chaleira e pacato. Nas palavras policílaba, vocês vão ter criatura, abrasador, amadurecido e esperança. Ok? Quarta questão, separe as sílabas e indique quantas há em cada. Quase a mesma coisa da primeira questão da página 74. Vocês irão separar as palavras e, nesse tracinho aqui, ó, colocar a quantidade de sílabas. Ok? Então, separou, coloca lá. Separou, coloca lá. Beleza? Então, tudo certo aí? Só pra dar uma correção aí, né? Caso ficou, restou dúvida. O, Sá, separa, duas. A, Quá, Pré, Lá. Separou, ficou quatro. XI, Qê. XI, Qê. Duas. Salsicha, três. I, TRE, ME, DEI, Rá. Ficou quatro. Ok? Pronto. Só pra dar uma correção melhor aí, né? Pra tirar até a dúvida, se alguém ficou com dúvida nessa questão, a tia Diana leu as palavras e até colocou aqui a quantidade de sílabas. Ok, pessoal? Bom, galera. Então, hoje, essa foi a nossa aula de correção. Pra que vocês possam aí fazer a correção no livrinho de vocês. E ver aonde, né? Teve dúvida, agora não restou mais. Tá bom? Então, espero que tenha um bom aproveitamento essa nossa aula. E que vocês possam aí fazer essa correção. Então, até a nossa próxima aula. Super beijo no coração de vocês.